E aí, você que tá plugado na TV Gazeta, se prepare porque a partir de agora começa a Geração Gazeta. É isso aí, muito boa tarde pra você que tá na sua casa, tá na casa da amiga, tá no trabalho, não interessa. O que interessa é que começou a Geração Gazeta e a gente tá aqui juntinho. E é claro, você é nosso convidado, hein? Vamos lá. Geração Gazeta Você gosta de agito, festa boa e balada VIP? Olha, aconteceu no último sábado uma super festa na Apache Clube. O Zezinho chegou até atrasado, que a ressaca foi grande, Zezinho? Ainda tô em ressaca, Mariana Tavares. Foi boa a festa. Demais. DJ de fora. DJ internacional. Que gata, hein, Zezinho? Lindíssima. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos lá, então. Vem, sábado a cidade pega fogo. Eu tô aqui na Apache Clube. Quem tá nos picape é Felipe de Paula. Tudo bem, meu brother? Primeira vez no Geração. Bem-vindo, meu parceiro Zezinho. E aí, quanto tempo de noite já? Quanto tempo tocando os picape aqui? Olha, eu sou um filho bem antigo da casa. Sou filho do Elmer, Richard, de Zeltin, de Zelpub. E agora, residente da Apache Clube, né? Voltou com tudo e já é sucesso. Olha, eu gostei dessa nova roupagem da Apache, cara. Ficou bacana, né? Casa, ela veio pra detonar na noite de Rio Branco. Inovando aí, atrações boas, nacionais, atrações locais, promoções. Tudo de melhor na casa. Olha, qual é o forte do DJ Felipe? Olha, o meu forte hoje em dia é o eletrônico. Eletrônico? O eletrônico que domina o Brasil todo. E aqui a gente quer representar aqui em Rio Branco, porque vamos trazer o diferencial aqui pra noite da Criana. Vamos fazer o pessoal dançar, então? Até amanhecer. Vamos lá, então. É contigo agora. Vem comigo um cara que habita aqui na Apache Júnior. Tudo bem, meu brother? Tudo bem, meu brother? E aí, comandando Apache agora? Agora a gente tá comandando Apache. Graças a Deus a gente tá conseguindo fazer um trabalho inovador. Trazendo a galera bonita pra casa. E de agora em diante é só melhorar e cada vez mais fazer o trabalho de excelência. Ó, festa boa e hoje com atração, né? Hoje a gente tá trazendo a nossa querida DJ Larissa Sequeira. Super DJ de funk. Ela vai arrebentar aí o super trabalho que tá fazendo no cenário nacional. Tudo bem comigo aqui é a atração da noite aqui na Apache. Ela que toca nas vibes mais loucas do mundo. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. E aí, como é que você tá? Tudo bem. Quanto tempo? O que você toca na noitada? Tenho um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Você é novinha, né, cara? Tô, tenho 21 aninho só. Um aninho. Primeira vez em Rio Branco? Sim, é a primeira vez em Rio Branco. O que você tá achando da casa? Bom, eu acabei de chegar, né? Tô louquinha pra tocar. E hoje fica até o dia amanhecer ou não? Vai, vamos ver, né? O que vai acontecer. Olha, ela é lindíssima. Olha só o visual dela. Dá uma voltinha pra gente ver. Meu Deus do céu. A pergunta que eles estão fazendo agora. Tem namorado? Tem. E o cara tá lá. Tá. Então o cara tá longe. O que você vai tocar pra essa galera aqui hoje? Ué, muito funk, né? Galera pediu funk, eu tô obedecendo. Por favor, obrigado. Você é lindíssima. Olha, faça sucesso e volte outras vezes aqui. Não, pode deixar. Eu te agradeço. O mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Vamos, galera. Por favor, a vida é quente e recontente. Não abandona o bonde docente. Que no MPa confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra ser bom, pra ser bom, pra ser bom. É um momento, pra ser bom. Não abandona o bonde. Vinha com o rato, pra ser bom. Mas vamos lá. Ei, 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 ei. Muito boa tarde, você que está assistindo Geração Gazeta, agora nós vamos falar de beleza. Estamos aqui no Jack Hair Designer e quem está comigo hoje para falar de cortes e penteados é Eder Nassi. Ele que é expert no assunto, meu amor. Eder, tudo bom? Tudo bom, Mariana, com você? Tudo ótimo, principalmente agora que eu quero saber todas as tendências de corte. Eder, tem algum assim queridinho que a mulherada está pedindo? Porque sempre tem, né? Um da novela ou de alguém, de um modelo. Está tendo algum corte queridinho do momento? Então, sempre tem algo, né? Algo novo no mercado, no mercado da beleza, principalmente nessa questão real style. Que está inovando, que é a questão de corte, né, Mariana? E nós temos aí os desconectados, né? Que é o que é mais pedido. E hoje no Acre ainda existe uma certa carência nas pessoas, nos profissionais. Porque é difícil buscar, é de buscar acesso, né? Pra fora, essa questão, né? Trazer o que é novo de lá pra cá. E nós estamos aí com essa proposta, né? Dos desconectados. Como que seria o desconectado? Mário, o desconectado já está meio bem o que dizendo, né? É algo não muito alinhado, nada assimétrico, né? Uma ponta aqui, outra ali, sabe? Mas dentro de uma simetria que dê pra que a pessoa possa associar a um corte, não um pedaço em cima e outro embaixo. Você tem feito bastante? Aqui sim, aqui bastante. Depois que eu cheguei, bastante. O Éder, eu vi que a mulherada, não sei, está pedindo muito curtinho. Será que é porque tem a segurança em você? Voltar na moda o curtinho? O curto é sempre uma opção, né? Que nunca cai da moda. Na verdade, né? Nós temos aí o Wendercurt, o curto Wendercurt, né? Que é aquele lado mais raspado, com a franja maiorzinho aqui embaixo. E é sempre uma opção, né? É básico, é fácil de cuidar. É... Enfim, é calor, né? É calor, então... É verdade. Quem não quer radicalizar, quem não quer cortar o cabelo, mas quer mudar, tem as opções dos penteados que você também arrasa. Tem algum queridinho do momento? Ah, temos vários, né? Pra noiva, pra penteado ocasional, um fim de tarde, pra um bate-papo com as amigas, sabe? Um encontro, enfim... Nós temos opção pra qualquer ocasião. Maravilha. Topa um desafio? Agora. Vamos fazer, então, uma opção que poderia ir pra um casamento e também pra um evento? Agora. Fechou. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti